Antes do vídeo começar, deixe o seu joinha para fortalecer o nosso trabalho. E se for novo, inscreva-se no canal e ative o sino de notificação para o YouTube te avisar de vídeo novo. Obrigado a todos e vamos para a notícia! Olá pessoal, tudo bem? Seja todos bem-vindos ao giro de notícias do canal Márcio Novaes. Urgente morreu hoje aos 60 anos vítima de um câncer. Chega uma triste notícia da apresentadora Fátima Bernardes da Globo. Nesse vídeo iremos trazer duas notícias. Então fiquem atentos e vamos para a primeira notícia que não é nada boa. Tristeza. Faleceu aos 60 anos de idade. Um dos maiores nomes da indústria de filmes adultos. Faleceu a atriz Vitória Paris em decorrência de um câncer. A notícia foi dada pelo jornal britânico The Sun. Vitória Paris deu início a sua carreira em 1988 e atuou em mais de 100 produções. O canal Márcio Novaes e seus seguidores lamentam a morte de Vitória Paris. Que Deus receba ela em seus braços e conforte o coração de todos os seus familiares e amigos. Agora vamos para a segunda e última notícia. Chega uma notícia urgente. A apresentadora Fátima Bernardes é substituída por Fernanda Gentil no encontro após passar mal. Logo no início do programa da Globo. Fernanda Gentil esclareceu que a apresentadora Fátima Bernardes passou mal durante a madrugada e acordou indisposta. Ela ainda afirmou que Fátima fez teste para detectar a Covid-19 que deu negativo. Para quem não sabe, Fátima Bernardes recebeu a primeira dose da vacina contra a Covid-19 no início do mês de junho, na cidade do Rio de Janeiro. Até o fechamento desta nota, não foi informado o que realmente fez a apresentadora Fátima Bernardes passar mal. E você conhece o trabalho da apresentadora Fátima Bernardes? Que nota você dá para o trabalho dela? Deixe aqui nos comentários. A sua opinião é muito importante para nós. O canal Márcio Novaes e seus seguidores desejam melhoras para a apresentadora Fátima Bernardes. Que Deus lhe dê uma boa recuperação e muita saúde. Se você é novo aqui no canal, peço que se inscreva e deixe aquele joinha para fortalecer o nosso trabalho. E não se esqueça de compartilhar o vídeo. Mais informações do Brasil e do mundo a qualquer momento no canal. Obrigado a todos. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo do canal Márcio Novaes. E até o próximo vídeo.